Seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal que responde a sua pergunta qual notebook comprar. Seja muito bem-vindo também a mais uma lista de top 5 para este início do ano de 2023. Como nossos seguidores mais assíduos sabem, no nosso site os notebooks são divididos em categorias. Cada uma dessas categorias abrangem notebooks com diferentes faixas de preço, características e tipos de uso. Neste episódio específico de hoje nós iremos lhe apresentar as 5 melhores opções de notebooks dentro da categoria dos avançados. Com o Core i7 ou então o Ryzen 7. Indicados para quem busca o notebook mais potente para trabalhar e não quer investir em um notebook gamer muito pesado. Estas 5 opções foram reunidas depois de uma análise profunda de uma grande quantidade de dados. Feita pelos nossos especialistas em notebooks aqui do canal. Então vem comigo e vamos conhecer as 5 melhores opções. Na categoria dos avançados estão aqueles notebooks que possuem acabamento padrão em plástico, mas que possuem processadores Core i7 ou então Ryzen 7. Eles não chegam ao patamar dos notebooks gamers, nem os premium ultra finos, mas eles parecem ter hardware superior. E por isso eles são muito procurados pelo público em geral. Quem aí já ouviu falar que notebook bom tem que ter Core i7? Até hoje quem precisa executar tarefas complexas no notebook, ou então executar programas muito pesados, leva essa crença ao pé da letra. Mas será que essa afirmação é verdadeira? Para responder a essa pergunta, a gente vai comparar aqui neste episódio dois notebooks muito parecidos. Um deles vem equipado com o Core i5, o outro com o Core i7. O Core i7 deve levar uma boa vantagem, não é verdade? Incrivelmente, a resposta é não. O primeiro detalhe a ser considerado é que os dois notebooks foram lançados em anos diferentes. Apesar de serem da mesma família, no caso o Lenovo IdeaPad 3, ou melhor, 3i, porque tem processadores Intel. Então, apesar de eles serem da mesma família, eles vão possuir ali diferenças visuais e também na geração dos processadores. Sendo que o Core i5 é de 11ª geração e o Core i7 é da 10ª geração. Ao analisar mais a fundo, vemos que em sites especializados em performance, este Core i5 atinge perto de 10 mil pontos, enquanto o Core i7 atinge perto de 6.700 pontos. Tudo isso sem contar que a GPU integrada do Core i5 é também superior. E isso resulta em uma grande diferença de desempenho em jogos leves, edições de vídeos e softwares 3D. Outra vantagem deste modelo mais atual é a memória RAM, que possui uma frequência mais alta, no caso, ela é mais rápida, e uma conexão USB do tipo C, que não existe na versão com o Core i7. Com a chegada dos novos processadores de 12ª geração, até mesmo alguns Core i3 podem ser superiores nessa questão de desempenho. Como o nosso compromisso aqui é com a verdade, esse vídeo vai ser um pouco diferente. Desta vez, a gente não vai fazer uma lista com os top 5 notebooks dessa categoria. Até porque, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, a maioria dos notebooks da categoria dos avançados não estavam apresentando um bom fator custo-benefício. Lembrando que o fator custo-benefício é realmente o custo do produto em relação ao benefício que ele apresenta. E você pode ver que eles não estão apresentando um bom custo-benefício pelas bolinhas amarelas e alaranjadas que aparecem ao lado dos preços no nosso monitor de ofertas. Como o mercado anda meio ruim nesta categoria, a nossa intenção com este vídeo aqui é justamente desmistificar essa história que, para ser um notebook bom, precisa ter Core i7, ou então Ryzen 7. Tem ainda um outro detalhe que é muito importante você saber. Praticamente todos os notebooks das categorias intermediários e avançados possuem processadores com final U, que são focados em eficiência energética. São processadores que tentam ao máximo, pelo menos, gastar menos energia para evitar superaquecimentos. E por isso, não são tão potentes. Então, se você busca um notebook com um desempenho bom e não quer gastar muito, eu te aconselho a assistir a nossa última lista que a gente fez, que é a lista dos top 5 notebooks intermediários, com Core i5 e Ryzen 5. Porque estes modelos vão ter preços mais interessantes e hardware atualizado, com desempenho comparável aos Core i7 e Ryzen 7. Agora, se você ainda assim deseja um notebook com Core i7 ou Ryzen 7, é claro que sempre vão existir boas opções no mercado. Mas você precisa ficar atento a três dicas especiais. Dica número 1. Verifique sempre se o processador está atualizado ou se é de gerações mais antigas. Prefira sempre os processadores de 11ª e 12ª geração, porque eles são os mais atuais neste momento que eu gravo esse vídeo aqui. Você pode identificá-los pelos selos em azul escuro. E no caso dos processadores AMD, prefira sempre os de séries 5000 e 6000, pelo mesmo motivo. Dica número 2. Verifique se o preço está vantajoso em relação aos Core i5 ou Ryzen 5 semelhantes. Digamos que você está de olho neste Lenovo IdeaPad 3, que já está com um preço justo de R$ 3.340. Mas será que algum Ryzen 5 não aparece por um preço muito mais vantajoso e com performance similar? Para saber isso, eu vou limpar todos os filtros e pesquisar por notebooks da Lenovo que possuem processadores Ryzen 5 na categoria dos intermediários. Olha só, aqui tem um modelo da mesma família com 12 GB de memória RAM e Linux. Este modelo custa quase R$ 1.000 a menos. E na questão de performance, o seu processador Ryzen 5 quase empata com o Ryzen 7 na pontuação. Viu só? Dica número 3. Avalie se de repente não compensa você investir em um notebook das categorias Gamer ou Premium. Dependendo da faixa de preço dos notebooks pesquisados e do valor que você quer investir, pode valer muito a pena subir uma categoria. Porque notebooks da categoria dos Gamers possuem processadores de série H, que são os mais potentes. E além disso, estes notebooks possuem sistemas de resfriamento mais aprimorados. Você também pode optar por um notebook da categoria dos Premium Ultra Finos, que normalmente possuem processadores com maior desempenho do que os encontrados na categoria dos avançados. Além de terem, muitas vezes, acabamento em metal e telas de melhor qualidade. Bom, tendo estes três conselhos preciosos em mente, vamos agora ver a nossa lista de notebooks que consideramos os de melhor custo-benefício dentro da categoria dos avançados. Vamos falar apenas daqueles que estão com preços justos neste início de 2023. Que é o momento que eu estou gravando este vídeo, né? Se você estiver no futuro, vão ter informações atualizadas aqui na descrição e também no primeiro comentário do vídeo fixado. No momento da gravação deste vídeo, uma fabricante que realmente estava apresentando preços bem competitivos é a Vaio. Com seus modelos FE14, de 14 polegadas, e FE15, de 15.6 polegadas. A principal vantagem são os processadores atualizados. Afinal, a Vaio foi uma das primeiras a trazer para o Brasil os processadores de 12ª geração Intel. Os modelos com Ryzen de série 5000 também são ótimas escolhas. Os mais recentes da Vaio se destacam principalmente pela grande quantidade de conexões, contando com USB-C, RJ45 e leitor de cartões SD. Outros destaques ficam para as telas Full HD e SSD de fábrica em todos os modelos. Estes Vaio normalmente passam um pouquinho do preço sugerido em nosso sistema, lá no nosso monitor de ofertas, mas ainda dá para encarar. Na terceira colocação, Acer e Asus. Das famosas fabricantes Acer e Asus, como a gente pode ver, são poucas opções realmente vantajosas. Quando um notebook dessa categoria começa a ficar na casa dos R$ 4.500, como é o caso de muitos dessa lista, compensa mais procurar algum Acer Aspire 5 ou então um Asus Vivobook da categoria dos intermediários. E tem links para eles aqui na descrição. Em segunda posição, Dell. Da Dell, nós podemos esperar bons preços nas linhas Inspiron A0700 e Vostro V15, sempre com processadores Ryzen de série 3000, mais antigos. A maior vantagem em relação à concorrência fica por conta das telas Full HD do tipo WVA, que não distorcem as cores e podem ser usadas por designers, fotógrafos e profissionais de marketing digital, por exemplo. Ou então para edição de vídeos, desde que simples. Só não ficam em primeiro lugar mesmo por serem de série 3000, que já está ficando ultrapassado. Posição número 1, Lenovo. Em primeiro lugar ficam os Lenovo IdeaPad 3, que neste início de 2023 apresentam os preços mais justos quando consideramos apenas os processadores mais recentes. Mesmo assim, ainda são poucas as opções disponíveis e algumas passam do valor considerado ideal. O jeito é esperar o mercado se atualizar no decorrer do ano. Ou então, seguir as nossas dicas e pesquisar modelos alternativos. Os IdeaPad 3 possuem um visual bem moderno e boas opções de conexões, com USB-C e leitor de cartões. Todos têm tela Full HD do tipo TN, que deve ser evitada por quem trabalha com imagens, mas vai servir para diversas outras atividades. Dentre as maiores fabricantes do mercado nacional, a Samsung e a HP acabaram ficando de fora, porque possuem poucas opções realmente interessantes. Mas, como eu sempre digo, tudo pode mudar a qualquer momento. Então fique de olho nas informações adicionais aqui na descrição. E aí, o que você achou das nossas dicas? São valiosas, né? Vai prevenir muita gente de gastar uma grana extra ali em um notebook, achando que vai ter um processador que vai dar conta das suas tarefas e tudo mais, porque é um i7, um Ryzen 7, e às vezes não é bem assim. Ele poderia comprar um notebook que daria conta dessas tarefas por um preço muito menor. Essa é a principal conclusão aqui que podemos tirar com essa análise de mercado. Processadores Intel Core i7 ou AMD Ryzen 7 são como grifes. Algo que ficou gravado ali na mente dos consumidores como sinônimo de qualidade. Ou sinônimo de performance. Se o meu computador é potente, tem um Core i7. Mas pelo fato dos notebooks da categoria serem equipados com processadores de final U, que são focados em eficiência energética, eles nem sempre têm tanto poder de fogo assim. Por isso, vale a pena comprar um processador com um Core i7 ou Ryzen 7 apenas se a geração destes processadores estiver atualizada. Ou então, se o preço estiver bom em relação a outros processadores semelhantes. Ou ainda, por último, se você não puder investir mais grana em um modelo, como eu falei, das categorias Gamer e Premium. No final das contas, o que vale mesmo é o preço, né galera? Por isso que é muito útil você ficar de olho no nosso recurso de bolinhas coloridas lá no nosso monitor de ofertas. Tem links para o monitor de ofertas aqui na descrição. Através de uma série de cálculos automáticos, o nosso algoritmo prevê qual é o valor ideal para aquele notebook, baseado nas suas configurações e características. Até acabamento. Se o acabamento é de plástico, de metal, etc. Então ele pega todas as características do notebook e calcula qual seria o valor ideal, de acordo com a realidade do mercado nacional. O nosso algoritmo analisa, inclusive, as pontuações de desempenho fornecidas por sites especializados, como as pontuações que a gente mostrou no decorrer do vídeo. E aí, curtiu as dicas valiosas? Se você curtiu, manifeste isso através do gostei aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por alguma razão, seja muito bem-vindo. Aproveite o momento, se inscreva, ative o sino, para receber aí facilmente as principais novidades do mundo dos notebooks. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê novamente no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá! Aquele abração, boas compras e até lá! Tchau, 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 tchau! Tchau! Obrigado.